Fala, pessoal! Beleza? Oi, marmatinhas lindas! E estamos aqui hoje trazendo um vídeo pra vocês, galera, de Black Ops 3, modo Zombies, gente! Pois é, esse grande lançamento aí do mês tá... COD, né? Como sempre, tem muito mimimi em cima, tem a galera que gosta pra caramba, tem a galera que desgosta pra caramba, mas eu acho que o modo Zombies é meio que unânime, a maioria da galera gosta, porque, gente, zumbi, né? Zumbi não tem como não gostar, zumbi é sensacional. Eu gosto, né? Moçando nobe. Não, mas você vai me ajudar, Marzinha. E uma dos Zombies desse jogo aqui tá bem interessante, galera, ele é ainda bem aquele jeitão que era, aquelas waves, aquelas portas, você vai ganhando ponto, vai abrindo e tal, mas ele tem várias novidades, sem contar o fato de que ele, apesar do jogo ser bem futurista, ele é bem no passado, né? Eles passam no passado, tem toda uma história dos personagens, dos quatro que você pode jogar, acho que tá bem interessante, então vamos dar um iniciar jogo aqui e vamos começar, né, amor? Tá pronta? Ah, eu tô, né? Fazer daquele jeito. É daquele jeito, né? Então vamos começar aqui. A marca sofreu a maldição, deve colocar as suas mãos sobre a pedra, aceita isso. Nós aqui, você sem a marca, sofrendo a maldição e mimimi, vamos começar. Hum, beleza, galera, começamos aqui. Ah, mas você é o bigodon. Eu sou o bigodon, o mestre é o bigodon, né? Eu sou o tio da boina, beleza. Sou italiano. Macarroni. Vamos começar, galera. A primeira coisa que vocês podem observar aqui já, ó, é esse negócio e essas portas aqui com esse negócio. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que que é isso. Eu paro. Cuida, amor. Aqui, facada e... Vem um pouco cedo, né, mas ok. Você pegou a fera? Não, não, máximo de munição. Tem... Tem quantos zumbis ainda? Não sei. Será que a gente completou? Ah, não, tem um vivo ainda, então cuida dele. Tá, deixa ela. É uma moça. Uma moça da saída. Cuida dela, não vamos matar. É tática de sempre, né, galera? Tenta enrolar essas primeiras waves no máximo de zumbis pra você conseguir pontos. Beleza? Vem, tia. Deixa eu desviar. E com isso, galera, eu já vou mostrar pra vocês uma das features novas aqui, ó, que é se tornar a fera. A gente vira a fera, ela serve tanto pra ativar os painéis de energia aqui, quanto pra quebrar essas coisas que tem essas inscrições. Ah, de você e essa porta. Então, vamos quebrar aqui. Perfeito, virei a fera. Dá pra eu desvirar a fera? Não, tem que esperar passar, né? Não, tem que esperar. Aí tem uma semana de munição, né? Não dá pra precisar usar agora, não, né? Não. Ele vai sumir, né? Ai, meu Deus, mamãe. O que aconteceu com a mãe aqui? Eu toquei raio nela. Dá hora. Legal. É, foi um polvo monstruoso. Um polvo monstruoso. E eu peguei um dos itens de conjuração, que é um outro negócio que tem aqui ao longo do jogo, galera, que são essas conjurações que a gente vai fazendo. Muito legal. Vem vir no bicho aí, amor. Vem, cuidado. Tá, ganhamos um pontinho. Eu tô com 700 pontos só. Vou precisar de mais daqui a pouco pra abrir esse portão. Até dá pra abrir, mas daqui a pouco a gente abre. Vamos segurar mais essa wave aqui nesse lugar, amor. Onde que é aqui esse lugar? Junction. Narrow's Landing. Deixa eu já consertar aqui. Barreira. Tá vindo uma moça ali. Acho que ela tá meio mal, uma moça. Quer dizer nada não, moça. Aqui já tem um mapa, ó. Bem legal, ó. Meio quebrado. Do the right thing. Ritual sites. Os lugares dos rituais, ó. Ó. Tem todos os lugares que você pode fazer os rituais aqui, ó. Sensacional. E você está aqui. Sim, tem o ritual do nosso lado. Porque eu peguei essa pedra, lembra aqui, galera? Essa bolinha que eu peguei? Ela é pra fazer um ritual. Cuidado, amor. Cuidado. Não, tô... Tô... Bem a uma palavra forte. Deixa eu ajudar você aqui. Deixa eu matar uma... Bem a uma palavra forte, mas... Deixa eu te matar na faquinha só. Tô indo. Aqui, matei. Cuidado que eles não ficam... Tá em trás de você, mano. Cuidado que eles vão ficando mais fortes com o tempo, né? Nossa. Ai, a tiazinha. Não, beleza. Só tem ela. Só. Então, fecha as paredes aí. Fechando, 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 fechando. Será que eu abro o portão porque tem mais pontos? Você tem... Ah, pouco mais, né? Pouco mais. Então, pega ali, pega ali. Então, beleza. Você abre o portão. Eu vou ver se sobra pontos pra pegar uma arma. Tá bom. Vou só fechar mais uma... Ah, não tá dando mais pontos. Ah, vai te catar. Não tá mais uma ponta. Então, cuidado. É daqui, meu. Oi, tia. Você também desvia pra cá. Deixa eu ver quantos pontos é essa arma aqui. Quanto eu preciso pra comprar? Custa quinha, então. Vou pegar você. Pronto. Mas vou pegar isto pra dar sorte. Podemos? Acho que sim. Vai matá-la já? Vou. Ok. Cuidado, hein. Vamos nessa. Terceira já. Cuidado. Tenho medo. Deixa eu recarregar. Você vai comprar uma arma? Compra uma arma boa. Eu comprei já, amor. Eu já comprei. Tá, eu tô com uma arma nova aqui pra nós. LK-9 é boa? Não faço ideia. Porque essa aqui é meio bosta. Ok, vamos testar essa daqui. Ah, é uma espingardita. É, deu mais ou menos, hein? Metralhadorinha. Curti. Ah, apesar que é ok. Tá, tá. Dei uns tiros mais ou menos. Vamos achar, amor, agora onde é que tá o lugar de virar monstro aqui. Hum, verdade. Nossa, arrancou o braço do zumbi, viu? Só que ela me acertou. Não, não morreu. Não. Essa bosta. Morreu. Nossa, mó galera de nenhuma. Ai, ai. Musquei, musquei, musquei. Cadê? Cadê você, mãe? Nossa, muscou geral. Tá, desvia. Sempre que possível eu quero tentar matar na faquinha. Mas é que é complicado matar na faquinha que eles vão começando a ficar mais forte com o tempo, né? Sim. Cuidado, cuidado. Poupa a munição. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi, foi. Isso, agora ele vai também. Beleza. Ok, opa. Precisa de duas facadinhas agora. Vai, beleza, beleza. Tamo indo, tamo indo. Boa. Ah, tá do outro lado ali, ó. Já achei o lugar de virar monstro já. Tem mais cara, tô vendo só uma aqui, mamãe. Tem mais um. Não sei se tem mais além dele, não. Não, acho que só tem ele só, viu? Deixa eu ficar segurando ele aqui. Segura ele aí, eu vou tentar virar monstro. Vou tentar não, eu vou virar monstro. Onde que tá o negócio? Opa, você. Tá, ativei. Onde mais? Ai, monstro. Onde é mais? Aqui você. Oi, monstro. Oi, amor. O que que isso fez? Isso vai me trazer um guindaste. Ah, o guindaste. Tá, ok. Já entendi já do guindaste. Ele que quebra e traz esse negocinho aqui. Ah, interessante. Interessante. Ok, aqui dá pra abrir também. Ele trouxe mais uma relíquia. Ele trouxe mais uma relíquia. Olha aqui, tio. Deixa eu fazer ele pra ponta. Sério, cara, que dó. Vamos pegar a relíquia, amor. Vamos, deixa eu pegar mais um ponto aqui. Vamos, rapidinho. Vamos pegar a relíquia enquanto tem só um zumbi aqui. Beleza, pega a ponta aí. Eu vou pegar a relíquia que vai aparecer uns monstros e eu mato. Tá? Ai, meu pai. Tá, cuidado. Cadê eles? Ai, socorro. Meu Deus do céu. Matei um, matei um, matei um. Tu matou outro? Eu matei um também, matei. Spawnou mais? Não. Boa, matamos. Matamos tranquilo. Pegamos, temos as duas já. Temos as duas já. Duas relíquias já. Pode matar o cara aqui? Pode, amor. Pode matar, sim. Vamos continuar a wave. Opa! Tio começou a correr. Nossa, o que que aconteceu? Que carinha ficou? Nossa, ele cheirinho. Matei na faquinha ainda. Nossa. Dei uma balada, uma balaça na perna dele e ele resolve correr. Não, tá errado isso aí, né, tio? Custa mil pra abrir esse portãozão aqui. Mil? Mil. Tem mais pontos. Tem outros distritos ali também, ó. Tem lá. Uh, bubble guns aqui. Cuidado, amor. Meu Deus, os caras estão muito rápidos, meu amor. Tô escorrendo. Cuidado, cadê você? Nossa, tem uma nukem aqui, meu amor. Qualquer coisa a gente pode usar. É, deixa ela aí um pouquinho. Porque o problema da nukem é que ela mata todos, né? É, isso é um problema. Fácil. Tá no meu nível. Nossa, mas... O que aconteceu com o pessoal ficou rápido? Sujeito. O pessoal ficou... Ah, é! Vai cair, mano. Vai cair. Cai não, mano. Mas você tá cheio de nisso. Eu caí, eu caí, eu caí. Você caiu? Eu caí, só vai eu. Eu vou... Não, eu vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Os bichos me fechou. Mano... Tá difícil aqui. Tá rádio de coro o bagulho. Nossa, tipo... Eu dei quatro tiros na cabeça do zumbizinho. Ela me pegou ainda. Cara, o interessante é que sim. Nós é ruim. Mas o bagulho é difícil. É da hora. É muito mais legal jogar de quatro pessoas, é claro, galera. Mas a gente queria trazer pra vocês mostrando esse início dos zumbis. Como é que é. Tá interessante. A gente tinha jogado já uma rodada. A gente chegou exatamente nesse mesmo lugar. Rodada quatro. Tinha pego aquela coisinha ali. Eu não lembrava como que tinha pegou ela. Era assim. Muito legal. Eu já joguei um pouquinho no multiplayer também. Muito interessante. Mas... É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do jogo. O jogo tá interessante. O jogo tá divertido. Legal. Agora, como vocês viram ali, os zumbis tem XP também nos zumbis, galera. Isso aí é muito legal. Isso é muito bom. Tá muito divertido o jogo. E é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Se vocês quiserem ver mais, deixa aí embaixo. A gente vai trazer agora um jogo, tipo, treinando um pouco mais claro. Mas trazer com os amigos. Trazer com quatro pessoas. Tentar passar ao máximo outros mapas e coisas legais. E se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí embaixo. Que a gente se vê no próximo vídeo, galera. É isso mesmo, galera. Até o próximo. Um grande beijo e fui!